Música Aqui, a Praia de Botafogo O prédio da Coca-Cola Na sede Coca-Cola, Petro Rio Botafogo Shopping Ali passa as linhas, indo pra Zona Sul Geralmente Jardim Botânico Copacabana E vamos gravar uma ambientaçãozinha Vai aparecer aí turismo, pode aparecer Um escarra aí engraçado Sempre aqui uma surpresinha, uma caixinha de surpresa Ali logo vindo ali, tá vindo ou um Audace ou um Ideale 2018 Da Jabu Essa linha que corta Corta a zona do litoral Da cidade do Rio toda Essa linha é enorme Essa aí é É recreio É apertadinho, mas É longe R$17,00, saudade Ali tá vindo um turismo Eu acredito que seja um turismo Ou um enfrentamento Carrinho da Mil e Um Carrinho da Mil e Um Tá vindo na alta Tá largando o ar Esse enfrentamento Agora vamos Vamos ali pegar os carrinhos que tá passando ali Eu vou entrar Bora lá então Vemos aqui pra dentro agora Olha o carrinho Indo pra Niterói Tem um Viagem 900 E no Pacharitas Charitas via Niterói Flamengo E a Zona Sul Pablo no registro também Vai parar aqui Ali já tem um Vivo 4 da Real parado Troncar o 6 Lá na pista do meio Carrinho da Júlio Simões Frentamentozinho Que visual Que visual meus amigos Isso é Mob Brasil Que dá o que pra fazer? Ó Dá o que pra fazer? Dá trabalho pra fazer Olha isso aí lá Esse aí gente É escritório Mais um VIP 3 passando Uma coisa é O Rio pode ter os ônibus cacarepo Mas tem a melhor configuração E a melhor paisagem Pra se andar no ônibus Nenhum Olha isso Olha isso Olha isso Olha o bandido Pão de açúcar Pô Ó lá Vamos lá pro outro lado Do atervo daqui a pouco Agora vamos A gente ficou Na 740D VIP 4 O F1721L Esse carro Tava esse dia Acordando aí Um monte de linha aí Tá? E logo atrás Uma pomba gira Um F1721 VIP 4 Fazendo bandaria Deixando o passageiro Fora do ponto Isso é padrão o que? Padrão Rio de Janeiro Rio de Janeiro Ó ele aí 107 Urca Central Ó um Transurb Na 410 Agora mesmo que a rapaziada Gosta hein Pablo Canta boa aí pra gente Canta boa Canta boa Vindo ali no meio Lá na pista do meio Chama O fabuloso O ó God's Motherfucker Master Supreme Faster VIP 5 VIP 5 pra onde? Pra Niterói Charitas É o 740D Saindo Juntinho Carro da Brasa Isso aí Isso aí vai por baixo Isso aí vai por baixo Ó De lá vem ele Vai jogar aqui em cima No BRS Felicidade hein Vai dar pra tirar foto hein Pablo Se o táxi me ajudar Não cê bola Não cê bola Não cê bola Passou No talentinho No balancinho É no balancinho No balancinho Tu já andou de VIP 5? Já pô Já mesmo? Andei nesse aí pô Nunca andei Nunca andei Mas ó Passar a visão Já andei nesse Que tá vindo aí agora Esse é Relíquia do Rio É só pra quem conhece Calma Cadê? Cadê? Porra vai tão rápido Que nem vai chegar agora Fagundão Largando tudo É na 3 7 2 1 D Pra Alcântara Carro 181 Oi lei Oi lei Oi lei A tartaruga da zona sul É o Giri Lotado Tá lotado Mais um carro subindo Esse é pra Santa Isabel 9721D Vamos pra região de Niterói É porque são várias linhas Que saem junto Cara 457 Mega Plus Abolição via meia Pavonense O que você tem a falar Sobre o Merda Plus Da Pavonense? Ó gente Se bater Não morre na batida Morre de teto Morre de teto Tá vindo mais um carro ali Esse é lendário É o 584 E lá vem ele Da Tijuca É o 584 Na linha do Cosme Velho E logo mais atrás Na 2755D As Charitas Os Carvin Dá mil e um Ó o G7 da Recreio lá Passou lá embaixo Passou Tu vai ver um agora Outra semana que vem Isso aí O melhor Desculpa Mas é o melhor carro Executivo do Rio Troncar o 6 da Real Opa Esse aqui Eu não preciso nem falar nada Vila Isabel Estácio 433 Viaixar pra Rio Sul Lá pra passeio É o Mondego Esse é clássico No Rio Um pouquinho Que mais unidade Deslotado Amanhã é Pabllo Amanhã é Pabllo Aqui na nossa Movimentação aqui Em Botafogo Aqui na praia de Botafogo Aqui sentido Botafogo E Copacabana Tem um 410 Que a gente Vindo pra Gávea E aqui em frente O Edifício Argentino Que é o consulado Da Argentina Aqui no Rio de Janeiro E estamos aqui gravando Mais um pouquinho De movimentação Aqui no sentido Vai aparecer Algumas coisinhas legais Aqui E vamos lá Vamos pra movimentação Que é só Nossa Senta aí na Na plotroninha Agora são Fink 38 Dá destaque Que essa hora Também começam a passar Os escolares Aqui do Rio Os particulares São os carrinhos Uns micrinhos Curiosos Curiosos Tem um escarrinho maneiro Tem um escarrinho maneiro Vamos aguardar a vinha Vamos aguardar a vinha Voltamos agora Olha o Thunderboyzinho Escolar E o Mondego Dando olê No Pablo Eu só não tenho Um barrigo no cabelo O Pablo ia tirar Uma foto do Mondeguinho Ali ó Indo pra cabana Passou por fora Piso baixo O ar condicionado Parece que tá gelando Qual o preconceito Do Rio com esses carros Pablo Me diga Não sei cara Qual o preconceito Com o carro motor traseiro Articulado E piso baixo Acho que só gosta De cabrito É E o esposo é o Pablo Que é caro pra vender Ah caro pra vender Mais um carro vindo por fora Esse é a relíquia 309 da real Esse Granville A fede é queimado E o freio né Passando lá em cima Um 457 Para a abolição O carro da Verdun É um VIP 5 Aquela imagem Que dá trabalho Para fazer né Pablo Siga o Pablo No Instagram Pablo Conceição Pablo Black Esconde o telefone 472 Transporte Cracudo Da Brasa Lisboa Mais um Escolarzinho Mais um carrinho escolar Passando ali em cima Do viaduto A gente estava gravando Opa Está gravando lá embaixo Lá embaixo Viemos pra cá Agora vamos ali Pra trás do Do viaduto Finalizei esse pedacinho aqui Com a 107 Mais um Mais um Mais um 107 Urca É o meguinha da gire Mega lerdo Mega desconfortável Mega apertado E mega velho Eu ia fazer uma piada O que mesmo Isso na toda a região A gire aí É o que mesmo Isso aqui É É um mergão Pô Pensei que eu estou falando É de veneno Ui Estamos aqui Mas assim Gostou De uma olhada Que ficou bonita Apareceu umas imagens Maneiras Pode dar aquela Comentada maneira Marota Para dar Uma ajudada no canal Deixa aquele like E cara Pô boa gente Se inscreva Muita gente não ouve E não se inscreve Não dá aquela moral Para o canal Nosso canal Precisa de like Precisa de um incentivo Para a gente Crescer mais Levar mais viagem Para vocês sentarem na platona Só relaxar E a gente só Gravando para vocês Se sentirem melhor É isso aí Mob Brasil Siga a gente também No Instagram Lá Tem a batalha do foda Tem os nossos vídeos Que estão incríveis Várias coisas Segue lá É isso aí Mob Brasil Deixe seu like Se inscreva E siga a gente No Instagram E aí E aí E aí E aí E aí E aí